Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal nos próximos 10 segundos, senão quando você estiver assistindo o evento ao vivo, o seu jogo irá travar. Salve seu evento ao vivo com seu like. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Jeffrey aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. E é o seguinte, gurizada, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês literalmente tudo que já foi encontrado desde a última atualização, que aconteceu hoje às 3 horas da manhã. Foi encontrada diversas coisas relacionadas ao novo evento ao vivo, desde o áudio do evento ao vivo, até mesmo quase tudo que vai acontecer durante ele. Esse vídeo é um vídeo muito spoiler, então se você não quer assistir o evento ao vivo, eu recomendo que você assista a primeira parte 1 aí desse vídeo, que lá não tem tantos spoilers. É o vídeo que eu fiz ontem, eu vou estar deixando o vídeo aí no card pra vocês estarem assistindo. Clica no card e assista ao vídeo de ontem que tá muito bom. E no vídeo de ontem eu não mostro tantas coisas a respeito do novo evento ao vivo, porque ainda não tinha sido vazado. Porém agora realmente foi vazado diversas coisas relacionadas ao novo evento. Eu praticamente tenho todas as informações de vazamentos e muito mais. E bom, antes desse vídeo começar, eu quero fazer uma pergunta muito simples pra você. Você tá afim de ganhar um presente gratuito no Fortnite? Se a sua resposta foi sim, quero que todos saibam que estou presenteando inscritos. Vou dar vários tipos de itens da loja, incluindo skins grátis e emoticons grátis. Agora se você quiser ter a chance de receber um presente grátis de mim, tudo que você precisa é ser um inscrito do canal. A partir daí deixa o like nesse vídeo e certifique-se de deixar um comentário abaixo dizendo seu nick da Epic Plataforma. Fazendo isso, eu vou poder te adicionar e vou poder te enviar um presente gratuito no Fortnite. Não se esqueça também de me apoiar na loja do Fortnite com a tag GG Alistar, underline YT. Fazendo isso, você me ajuda muito e faz com que eu consiga comprar mais V-Bucks pra doar para vocês. Além disso, deixe nos comentários do vídeo muito seu nick e plataforma com a hashtag ApoieGG Alistar, underline YT. Eu vou marcar o seu comentário com um coraçãozinho e vou te adicionar no Fortnite. Agora que todos já sabem como faz pra ganhar um presente grátis de mim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Salve, gurizada! Tá começando mais um vídeo aqui no canal e é o seguinte, galera. Como vocês acabaram de ver nesse vídeo, eu vou tá fazendo diversas coisas relacionadas ao novo evento ao vivo da temporada. E eu vou tá caindo num lugar bem afastadinho aqui, mano. Eu pretendo que ir em cima dessa montanha pra que ninguém venha nos atrapalhar, velho. E eu possa contar pra vocês tudo o que foi vazado nessa última atualização para vocês. Cara, essa atualização, mano, foi uma das atualizações mais importantes pra a gente ficar sabendo de tudo o que vai acontecer no evento ao vivo. Cara, como eu falei anteriormente, mano, nesse vídeo vai ter muitos spoilers. Então é isso, mano. Se você tá assistindo até aqui, eu tenho certeza que é porque você quer ver os spoilers. E vamos conhecer esse vídeo falando a respeito de uma nova skin que foi vazada. Essa nova skin é o Midas, utilizando aí o traje do Tempestuoso. Caso você não saiba qual skin é essa, mano, é essa que vocês estão vendo aí na tela. O nome da skin vazada se chama Ciclo. E um hacker conseguiu entrar com ela no meu lobby. Eu vou mostrar agora aí na tela pra vocês. E bom, além da skin, junto com ela teremos uma mochila da mesma raridade chamada Winter Clock. Espero que tenha falado certo. E basicamente, essa mochila meio que não é uma mochila, e sim uma capa. E na minha opinião, uma capa bem parecida aí com a do visitante. Se vocês olharem bem, elas são muito parecidas. E pode ser que isso tenha alguma ligação. E provavelmente, esse conjunto tem total ligação com o evento ao vivo. Caso vocês não lembrem, no quarto do Midas, a gente consegue encontrar esse traje dentro de uma cúpula de vidro super protegida, dentro da agência. E dentro dessa cúpula, a gente pode encontrar essa armadura, que provavelmente o Midas vai utilizar pra poder controlar a tempestade. E falando em tempestade, como vocês podem ver agora no mapa, a tempestade tá totalmente bugada. Se vocês perceberem bem, vocês podem ver que tipo, ela tá fechando numa forma muito estranha. Se vocês olharem, mano, olha só, velho, não faz sentido nenhum essa safe tá fechando pra dentro do mar. E pra alguns lugares aqui, mano, tipo, 100% do mapa vai ser completamente tapado pela tempestade. Por exemplo, se alguém agora caiu no iate, ele vai se dar muito mal. Porque a tempestade provavelmente vai pegar ele. E isso não é um bug, galera. Na agência, o Midas já tá conseguindo controlar a tempestade com o dispositivo do apocalipse ativo. E eu vou mostrar isso agora pra vocês. Mas antes de eu mostrar isso, eu vou ter que pegar aquela linha minha que tá ali em cima da pedra, mano. Calma aí, velho. Se vocês perceberem bem, a gente tem essas nuvens bem pequenas que estão fazendo círculos em volta da agência. Essa tempestade branca que vocês estão vendo, ela está chegando cada vez mais perto da agência. E já foi encontrado dentro dos arquivos do jogo que ela vai ter esses estágios que quanto mais perto ela chegar da agência, mais sonhos de trovões a gente vai conseguir ouvir. E além disso, falando em tempestade, se vocês perceberem bem, no braço do Midas, a gente pode ver uma tatuagem de uma caveira com tempestade. Indicando muito forte essa tempestade que tá chegando aqui em volta da agência. E nesse exato momento, vocês podem ver muito bem essa tempestade formando círculos. Se liga, gurizada. E além disso, foi encontrado já dentro dos arquivos do jogo que essas escotilhas que estão aqui embaixo, nesse exato momento, soltando algumas bolhas, vão se abrir. Aí na tela vocês estão vendo uma concept que mostra ela aberta, só que saindo de dentro dela o foguete dos visitantes. E na real não, galera. Não vai sair de dentro o foguete dos visitantes. E sim, vai estar saindo isso daí que vocês estão vendo na tela. Uma espécie de antena que provavelmente vai soltar vários raios, conectando os raios de uma escotilha à outra. Caso vocês não saibam, existe cinco escotilhas ao total em volta da agência. Ah, mano, olha esse cara atirando em mim, velho. Calma aí, deixa eu vazar daqui, velho. Ó, esse cara tá ali, velho. E bom, além disso, foi encontrado dentro dos arquivos do jogo texturas da agência totalmente destruída. Exatamente, galera. A agência, pelo que parece, ela vai estar sendo destruída para quem possa sair de lá de dentro a máquina do apocalipse. Como vocês podem ver, velho, a agência provavelmente vai ficar totalmente destruída. Apenas sobrando destroços e ruínas. Calma aí, mano. O cara tá aqui na volta, velho. Calma aí, tem um cara... Ó o cara aqui, ó o cara aqui. Vou esperar esse cara entrar aqui dentro para matar ele, velho. Cara, eu vou tentar fugir desse mano, velho. O cara é viciado demais. Olha ele vindo. E bom, galera, como eu ia falando, manos, a respeito das nuvens, tudo indica que durante esse evento ao vivo, a agência ficará completamente cercada pelas nuvens. E além disso, foi vazado uma tela de carregamento onde mostra o Midas olhando para a armadura. Então, certamente, com certeza, é o Midas que tá utilizando ela. E além disso, uma coisa que muitos não perceberam nessa imagem, é que se vocês prestarem atenção, vocês podem ver a Engenheira no reflexo do vidro. E além da skin da Engenheira, que provavelmente deve ser a mulher do Midas, a gente também tem aí essa outra formação aí de ser humano, mano. Não sei o que é isso ali no canto esquerdo. Provavelmente pode ser o reflexo do Midas, mas pode ser outra pessoa e eu não descarto essa hipótese. Talvez uma skin da próxima temporada, não sei. Deixa nos comentários o que vocês acham a respeito disso. E bom, provavelmente o Midas vai tá pegando essa armadura pra poder controlar a tempestade. E agora, por que que ele quer utilizar a tempestade a favor dele, eu não faço ideia. Mas caso vocês não lembrem, lá na temporada 1 do capítulo 2, a gente tinha essa tela onde mostrava o agente do caos olhando uma tela dentro do bunker, vendo uma tempestade. E essa tempestade, eu tenho certeza que é a tempestade que o Midas tá formando. Ai, meu Deus do céu, velho. Olha esse cara chato aqui, mano. E bom, segunda tentativa aqui, mano. Bora tentar ganhar essa partida. Enquanto isso, eu quero falar uma coisa junto com vocês. Como a gente tava falando a respeito de tempestade, temporada 1 do capítulo 2. Caso vocês não lembrem, no Halloween, essa região onde se encontra a agência atualmente, foi o centro de uma batalha entre os jogadores da ilha e o monstro da tempestade no modo por tempo limitado de Halloween. E pode ser que isso tenha total ligação com o Evento Viu dessa temporada. E, por que parece, encontrei mais uma lhaminha aqui, velho. Vou tentar pegar ela. Mano, nós vai ter que lutar na picareta, irmão. Vem, então. Que, 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 que? Ah, mano, bora assistir esse cara enquanto falamos a respeito de tudo isso. Que foi vazado nessa atualização. E bom, como eu ia falando, na minha perspectiva, eu acho que isso tem total ligação. E, além disso, foi vazado algumas coisas sem nenhum sentido. Por exemplo, essa árvore que vocês estão vendo totalmente seca. Talvez alguns raios atinjam algumas árvores e as árvores fiquem assim. Porque já foi encontrado nos arquivos do jogo o som do evento ao vivo E no som do evento ao vivo a gente pode ouvir vários raios caindo, relâmpagos e trovões E bom, além disso já foi vazado o nome do modo por tempo limitado que vai rolar durante o evento ao vivo Como eu mencionei no vídeo de ontem, provavelmente todos os outros modos por tempo limitados e modos de jogo vão ficar de fora E apenas um modo a gente vai poder escolher E o nome desse modo se chamará O Dispositivo E além disso algumas pessoas conseguiram observar a agência por baixo da terra Utilizando algum bug, não sei como fizeram isso E por baixo da agência a gente pode perceber que por baixo dela, tipo um oco dentro da agência Então pode ser que alguma coisa além da máquina do apocalipse possa estar escondida embaixo da agência Por exemplo, o Cubo Kevin, sei lá mano, o que pode estar escondido embaixo da agência? Deixem nos comentários E bom galera, agora eu vou deixar pra vocês ouvirem o som do evento ao vivo Lembrando que eu vou colocar uma música pra mim não tomar copyright, tá bom gurizada? Além do som do evento ao vivo, vocês vão ouvir uma outra música que não tem nada a ver com o evento Aconteressão! Come on Jenei! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL